Bem-vindo, galera, à segunda parte do nosso bate-papo sobre parto. Mas ele não é uma coisa técnica, não é uma coisa, assim, cheia de terminologias. Se você quiser mais disso, você pode ir direto pro canal da Ju, que tá com a gente hoje, né? Se você tá ouvindo talvez esse aqui pela primeira vez, você não ouviu a parte 1, tem a parte 1 sobre parto. Eu tô aqui com a minha amiga, pastora Idoula, Ju. Ah, muito bom, muito bom estar aqui, vou falar. Já fala do podcast, do Instagram. Isso, muito bom estar aqui. Então, a gente tá aqui nessa segunda parte. Que bom que você tá aqui de novo. Você vai me encontrar no podcast Dar a Luz, lá tem muita informação já pra você. E também no meu perfil do Instagram, que é juliana.resende__, também tem muita coisa boa por lá. Isso, então se você tá se preparando mesmo pro parto, e se você ouviu isso daqui e ficou mais curioso, e quer mais informações que você tem que fazer, mulher e homem também. Também, é. É importante. Mas você já vai pro canal da Ju, pros canais da Ju, pra você ter as informações específicas, toda a questão do desenvolver, do processo, do parto pré, durante, o pós. Aqui a gente tá querendo trazer esse ressignificado do parto, entender a aplicação dele na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual, que foi a experiência que eu tive ao longo das minhas três experiências diferentes de parto. Então, é isso. E aí a gente tinha falado no anterior muito... A gente falou de vários assuntos, né? Mas o que a gente falou, prometeu pra esse episódio, era sobre a dor, que é a maior questão da mulher. Então, vamos começar nisso daí. Parto, dor, dor, parto. Ju, manda bala. Sim, gente. É isso mesmo. Todas as vezes que assim, ou eu abro uma caixinha de perguntas, ou assim, tô falando sobre algum assunto, falo, alguém tem uma pergunta e tal, todo mundo, todo mundo não, muita gente, manda dor do parto. A dor do parto, a dor do parto. E eu falo assim, e eu fico pensando, né? Por um outro lado. Por que que toda dor precisa ser anestesiada? Isso, às vezes, eu paro pra pensar. Porque muita gente que fala sobre dor do parto, Ju, ou que é uma dor X, Y, uma dor insportável e tal, não experimentam a dor do parto. É verdade. Tem isso aí. É o medo da ideia já, né? Exato. Vem de algo cultural, entende? Vem de algo que é cultural. Mas também eu penso assim, o parto é um processo que quando a gente vai olhar a fisiologia, tudo que tá acontecendo no corpo da mulher, ele é um processo onde a dor existe, tá? O que eu vejo que é a chave é a gente desassociar parto, desassociar dor de sofrimento. A dor é algo presente no parto, mas é possível desassociar a dor do sofrimento. A dor é algo fisiológico, a dor é uma resposta, é um estímulo, na verdade. É o impulso que seu corpo vai receber, é o impulso nervoso, ele responde com dor. O sofrimento é algo mais subjetivo, é o significado que você dá pra aquela dor. Então, veja só, são duas coisas diferentes. Muita gente fala assim, ah, não quero ter um parto normal, porque eu não quero sofrer. São coisas diferentes. É, isso é muito verdade, Ju. Entendeu? Muita gente fala exatamente isso. É isso. Pra que sofrer? Pra que sofrer? Pra que sofrer? Tem cesárea, pra que sofrer? Nossa, muito chave isso. Isso é muito chave. E é nisso que eu sempre entro com os casais quando a gente vai falar sobre dor do parto. Antes de falar de métodos de alívio, que existem vários, a gente tem que entender por que que essa mulher, qual é a questão dela com a dor. E aí a gente começa a ver que vem algo muito cultural, algo muito da nossa sociedade de não querer passar por nenhum tipo de dor ou sofrimento ou encarar nenhum, entende? Vem algo aí também. Então, assim, a dor, gente, ela tem todo um aspecto social e antropológico. Agora, existe esse aspecto físico. E deixa eu falar até assim, a dor é parte da vida. A dor é... Infelizmente, né? A gente vai ter dor, mas a forma como a gente olha a dor e entende a dor, eu acho que é a chave pra como a gente vai viver a vida. Tem muitas pessoas, inclusive, que me mandam perguntas e me mandam questionamentos e buscam hoje falando assim, ai, mas dói tanto, é tanta luta, é tanto não sei o quê. Assim, peraí, vamos olhar pra dor e perceber o que pode nascer a partir dela. E aí, vou te falar a real, né? Aqui a gente tá sendo literal. O que é que vai nascer daquela dor que você tá sentindo no parco? Literalmente. Porque é, realmente... Aí a gente, aí eu sempre procuro falar assim, ó, tem uma questão muito, tem uma analogia uma vez que eu vi, que é assim, você não chega pra um maratonista que tá lá correndo tipo os 42 quilômetros e fala assim, meu, é, por que que você não vem, por que que você não pega uma bicicleta, por que que você não foi, sei lá, de helicóptero, por que que você não foi de carro, você não... Entende? Você tem tanta tecnologia, porque aqui você tá correndo, olha o que você tá fazendo com o seu corpo, você tá testando... Tá entendendo onde eu quero chegar? Meu, o parto é essa maratona que você escolheu correr. É. E ali vai ter muito, e vai ter um momento lá da subida da brigadeira, né? Todo mundo fala, meu, que não, não vou aguentar, não vou aguentar. E olha que eu já subi a brigadeira na própria São Silvestre. São Silvestre, então. Ela é real. É real. Mas tem uma linha de chegada incrível no fim. E tem gente junto de você, eu tenho que dizer, Ju. Que eu tava lá, tava num pace diferente da galera, aí eu... Eu comecei a fazer amizade no meio e eles falavam. Vamos, vamos. Quando eu começava a diminuir, eles falavam, não, 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 você aguenta, vamos, vamos. Daí eles começavam a diminuir, não, vamos comigo, você consegue, a gente tá indo pra um objetivo. Entendeu? É isso. É muito real. Quando a gente entra... É, é uma mesa na loja. Na São Silvestre não é nem maratona, né? Imagina, não é, exatamente. São só 15 graus. Eu ainda falei dos 42, mas tudo bem. Só que assim, quando a gente entra nesse processo, quando a gente entende... Primeiro é entender assim, sabe? De verdade. Você quer um parto normal, né? É por quê? É importante você pensar. E aí, eu tenho inúmeros motivos e você vai lá no podcast que você vai aprender tudo porque existem inúmeros benefícios pra mãe e pro bebê, tá? Se você se questiona sobre isso, eu posso te falar sobre isso. Deixa eu fazer um parênteses. Que antes de eu ter o Zaque, eu tinha uma vontade de parto normal por questões muito mais de saúde e fisiológicas. Hoje, eu só quero trazer isso pra vocês. Hoje, o que... Acho que é muito, muito disso esses dois podcasts que a gente tá fazendo sobre parto. Existe uma busca pro parto normal que vai além até da fisiologia e da saúde da mãe e do neném, tá? Por isso que eu quero muito que vocês se abram pra esse entendimento. Porque antes eu buscava por um motivo e um motivo que não me movia tanto ao ponto de eu tentar buscar mais do que aquilo que eu tinha buscado, porque eu não encontrei uma resposta. Então, eu abri mão, mais ou menos. Não do parto normal, mas eu abri mão de um entendimento e um conhecimento maior. Sim. Mas eu acho que isso que você falou é muito chave. Por que você quer um parto normal? Isso. E a gente não quer que você queira um parto normal só pra você sair andando depois que você pariu. E só pra também ter um status. Porque tem muita gente que escolhe um parto normal porque quer falar depois que... Ah, porque eu tive um parto normal. Até o natural, né? Ah, porque eu pari... Gente, escolher pariu. Gente, não é mérito. Não é mérito. Claro, eu digo assim, que bom, que bom conseguir. Isso é tudo muito importante. Mas assim, não te faz melhor. É, exatamente. Não te faz especial. É, eu quero… Tô sendo bem assim, sabe? Mas é verdade. Mas é verdade. Não te faz. Te faz ter tido uma experiência. Então assim, entenda por que você quer. E quando você entende por que você quer, aí você coloca força nisso. É. Eu quero. Eu entendi o porquê que eu quero. Eu entendi tanto os benefícios fisiológicos. Eu entendi a questão da minha saúde. Eu entendi os benefícios pro bebê. Eu entendi as marcas que isso vai deixar na minha vida. As marcas que isso vai deixar no meu bebê. As mudanças vão acontecer na minha família. Eu entendi tudo isso. O espiritual. Eu vou fundo nisso. E aí você coloca um porquê nessa sua dor. O porquê é a linha de chegada. É sobre o nosso corpo e é sobre a chegada do nosso filho. É sobre a chegada do nosso bebê. É sobre a chegada, é sobre essa instituição que tá acontecendo. Essa família que tá aumentando. É sobre isso. Então, você coloca um propósito na dor. Quando a gente coloca um motivo na dor, a gente consegue atravessar ela de forma diferente e não associar necessariamente a um sofrimento. Inclusive, que é mais ou menos uma coisa que eu faço, que eu falo, é que quando a gente tem um propósito, os nossos sacrifícios fazem sentido. Vale a pena. É isso. Então, assim, eu tô procurando na minha vida servir a Deus, que é uma coisa que eu falo muito aqui como pastora, né? Então, qualquer sacrifício que eu tenho na minha vida, em prol disso, vale a pena e faz sentido. Então, eu falo muito mais não do que sim. Ou seja, supostamente, eu tenho muito mais dores, entre aspas, que hoje eu não vejo como uma dor, eu vejo como uma honra de poder passar por aquilo, por aquele não, do que eu tenho o sim, 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 sim. Porque pra eu escolher esse caminho, eu tenho que me negar de diversas formas. E esse entendimento, durante o parto, a gente também, cara, você tá passando por uma dor, mas ela é algo que vai fazer nascer uma vida que nem sua. É muito lindo, é muito lindo, é muito lindo. E uma coisa que é muito especial, muito especial, e assim, que é a forma mesmo como o nosso corpo foi desenhado e criado, né? Existe toda uma neuro, assim, fisiologia, uma neuroendocrinologia. A gente tá falando de muito hormônio no trabalho de parto, e hormônios, assim, maravilhosos, e existem, sabe, uma enxurrada, uma cascata, aquela hora que a gente vai lá pra aquele lugar, que a gente fica inundada, que você não sabe, você não tem nem força pra responder. Se você não tá entendendo, é o momento do parto que você não está mais lá, quase que isso. Você não está lá, você tá em outro lugar, assim, e você não tem, sabe, é uma internalização tão grande, é uma conexão tão grande, é um momento tão especial. E o nosso corpo, né, durante as contrações, na verdade, melhor, no intervalo das contrações, existe, porque a contração, ela é causada pela ocitocina, é um hormônio super importante no parto, que ela... Que é o hormônio da conexão, pra quem não sabe, tá? Tipo assim, tenta reduzir a isso, né? Isso, é um hormônio da conexão, é um hormônio do vínculo, hormônio do amor, né? Só que, no trabalho de parto, ele é responsável pelas contrações uterinas. Sim, mas não é lindo que é o hormônio do amor que causa, entre aspas, que causa, entre aspas não, mas que causa essa dor. A dor, isso. Ou seja, essa dor, ela é por amor. Sim, 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 é verdade, é verdade. E aí, no intervalo da contração, existe uma liberação do nosso corpo, Ju, de endorfina, é um jato de endorfina. O que que essa endorfina faz? Ela vem exatamente pra poder quebrar aquele impulso elétrico da dor que você tava sentindo. E você consegue, é incrível, e você consegue receber. Por isso que você falou assim, eu quase dormia, você tava endorfinada. É verdade, ela endorfinou lá, melhor que qualquer exercício físico, gente. O Toffo mandou um vídeo pra Ju no meio do parto. Nossa, gente, foi, eu falei. Eu falei, ela tá ótima. Virando os olhos, assim, tipo… Virando os olhos, não, é, não, é virando, é literalmente, pessoal. Virando os olhos, assim, tipo, a cabeça fazia assim, eu falava, cara, ela tá nesse lugar. Ela foi pra esse lugar. Isso é muito lindo, porque isso é uma entrega. É uma entrega do corpo que recebe toda uma cascata hormonal e outra. E aí, o Beni, ele nasceu nessa enxurrada de hormônios. Porque ele recebe tudo que você, né, tudo que o corpo… Então, essa endorfina, ela vem e ela alivia. O nosso corpo, ele também não foi desenhado pra você ficar em dor o tempo todo. Existem esses intervalos, entende? E essa mulher só consegue acessar isso quando ela tá num momento de relaxamento, entrega, um ambiente onde ela se sente segura, um ambiente onde ela se sente acolhida, onde ela se sente, entende? É, protegida. É… Maravilhoso. É maravilhoso. Então, sobre essa questão de lidar com a dor do parto, acho que o que a gente tava falando antes é desassociar o parto da dor, que a Ju até tava falando que era diminuir muito o parto, se você só pensa que parto é dor. Eu acho. Ah, é. É assim, se a gente fica pensando assim, eu não quero um parto normal porque eu não quero sentir dor, você tá diminuindo tudo o que ele significa, né? Tudo o que ele significa o quê? A dor. E isso é muito pequeno. É. A gente precisa pensar muito mal. Porque eu ouvia mães falando, depois que o neném nasce, você esquece da dor. E eu lembro que enquanto eu tava… Não, mas assim, eu falava, gente, não é possível, tal, não sei o quê. E logo que o neném nasceu, o Beni, pra mim, né, eu continuava lembrando da dor. Mas pouco tempo depois eu falava, eu faria tudo de novo. É isso mesmo. Porque eu sei que eu tive dor, mas eu faria tudo de novo. Porque eu vi o quanto que isso foi bom. Que eu não quero dar muita… Que a gente já vai entrar nisso. Mas eu vi o quanto que isso foi bom pra mim, pra minha família. É. Então, desassocia parto de dor e ressignifica a dor. Desassocia ela do sofrimento. Do sofrimento. Inclusive, tem mulheres que experimentam no trabalho de parto quando elas estão bem entregues, quando elas estão bem… Isso, entendo, não é privilégio de… Não é sobre isso, mas é sobre você entender que quanto mais você se entrega, quanto mais você está tranquila, confiando realmente na fisiologia, no processo do seu corpo, confiando nessa capacidade, tem mulheres que conseguem, inclusive, transformar ou ressignificar essa dor numa sensação boa, de bem-estar, prazerosa. Uau. Isso pode acontecer também. Isso é psicológico, né? É possível, é total. É não. É um poder. Tem um… Desculpa, você ia falar. Pode falar. Não, é falar que é o poder da nossa mente. Tem um obstetra também que tem um livro que se chama Que o Parto Acontece Entre as Orelhas. É. Aqui, ó. Isso você já tinha me ensinado. E eu só fui descobrir… Gente, é isso que eu estou falando. É. Você foi descobrir… Eu só fui descobrir isso ano passado, no meu terceiro filho. Por isso que eu estou falando pra você, se você já teve um, se você já teve dois, mas se você não teve nenhum, não faça o que eu fiz. Aprenda do que a gente está trazendo aqui pra vocês. Aprenda. Faz muita diferença. Porque eu não conhecia. E por falta de conhecimento, o povo perece. Então, a gente pode viver certas coisas que a gente não precisaria viver por simples falta de conhecimento, sabe? É verdade. Então, a gente está trazendo isso porque o parto é tão mais, tão mais do que o parir uma criança. E ele é muito, Ju. A gente precisa resgatar isso. A gente, nós mulheres, nós estamos deixando, entregando. E tudo aquilo que a gente deixa, a gente sabe, alguém pega. Alguém pega. A gente precisa resgatar. A gente precisa apropriar mesmo. Como a gente falou até no episódio anterior. É nosso. O parir pertence a você. É a mulher que vai fazer isso. É o corpo da mulher e nós somos desenhadas pra isso. O corpo tem essa capacidade. Toda mulher fala assim, eu sempre digo, ah, eu quero tentar. Não, você vai conseguir, sabe? Claro, gente, existem desfechos, existem situações. Eu não estou... Mas eu estou dizendo assim, a gente parte do princípio que o quê? Seu corpo... A gente parte do princípio de que vai dar. De que vai dar. Se acontece alguma impossibilidade. Aí são impossibilidades, entendeu? Mas é isso, né? É. É sobre isso. E quando eu estava passando por esse meu processo, que assim, pra gente foi um direcionamento muito forte mesmo de Deus. Porque eu falei pro Teófilo, falei, babe, a gente ora por direção de tudo na nossa vida. Mas a gente não orou sobre a direção de como a gente vai trazer essa criança ao mundo. Sobre o Beni. Eu falei isso pra ele. E aí eu falei, a gente... Vamos tirar essa semana pra gente orar, pra saber o que fazer. Porque eu não tinha paz das opções de parto que eu tinha ali. Eu não tinha paz. Literalmente assim, tipo, cara, não tem. E aí a gente começou a orar. E no que a gente começou a orar foi o que Deus colocou no nosso coração. Esse parto domiciliar que nunca tinha sido uma questão pra mim. Eu lembro desse momento. Que pra mim eu sempre pensei. Eu falava pras pessoas, não, parto normal, mas no hospital. Porque pra mim sempre foi a ideia da segurança. E eu acho que o hospital também é uma benção. É maravilhoso ter. Ele salva a vida. Com certeza. Mas a maior segurança pra mim e pro Teófilo foi a palavra de Deus. E não vou dizer que foi fácil o tempo todo. Eu fiquei com medo porque eu tinha tido... Vou trazer mais informações aqui, mas não tantas, senão a gente não termina nunca. Mas eu tinha tido uma cesárea antes. Então, eu era considerado uma coisa que se chama VBAC. Que é o Vaginal Birth After Cesarean. Então, é o parto normal, parto vaginal depois de uma cesárea. E aí, a ilha onde eu tava lá no Havaí não fazia esse parto. Eu teria que ir pra uma outra ilha ou então agendar uma cesárea. E aí, eu não tinha paz, não sei o quê. E aí, eles falavam que tinha um risco de ruptura uterina na parte onde tinha a cicatriz. A cicatriz da cesárea. Só que é engraçado que a minha parteira, ela falava assim... A cicatriz... Ah, isso é muito lindo. Ela falou... A cicatriz, onde a gente cura, onde Deus vem e restaura, fica muito mais forte do que os nossos tecidos normais. Uau. Então, ela disse, o lugar onde há a cicatrização, ou seja, o lugar onde você foi ferido na vida. Se você permitiu com que Deus veio e te curou, Ele vai te usar ali. Você vai ser forte ali. Você só precisa permitir esse ressignificar, né? E aí, ela falava assim... Essa parte do seu útero, ela é mais forte do que todas as outras. E, claro, tem os estudos de que tem o risco e tal, não sei o quê. Existe mesmo, é. Mas ela trouxe muito essa paz pra mim. A minha parteira, ela era cristã, totalmente cheia do Espírito Santo, temente a Deus, guiada por Deus. E eu fui entendendo esse poder... O que que Deus fez desde lá no início? Sim. Que Ele colocou isso, essa capacidade da mulher. E a gente se apropriar de volta disso que era nosso... E não dá pra um hospital, não dá pro Estado, não dá pro governo, não dá pra mais ninguém. Mas você ter o... Não é o controle, mas é você ter a propriedade daquilo mesmo. É poderoso porque você tá... Só vou te fechar aqui e aí você entra. Você tá trazendo ao mundo uma vida que não é tua, é de Deus, é um filho de Deus. E você tá fazendo aquilo guiado pelo próprio Deus, entendeu? Instruído pelo próprio Espírito Santo. Então, Deus foi falando com a gente, e por diversas formas, quando a gente teve a convicção de falar, é isso. E eu sabia que Ele queria aquilo pra aquela criança. Então, eu entendi que o parto não era só uma transição, um processo só na minha vida. Ele era trazendo aquela outra vida que não é minha ao mundo. Por isso que eu acho que é tão poderoso a gente olhar pro parto desse jeito. E a forma como o Beni, inclusive, já é hoje, eu olho pro parto e eu vejo muito... Reflexo. Muito reflexo daquilo. Muito reflexo daquilo, assim. A conexão que ele tem, a segurança que ele tem. Tudo bem que ele é o terceiro e tal. Mas assim, eu vejo uma segurança nele que o Zaki, eu via... Se a gente fosse entrar nesse assunto, ia ter muita coisa pra falar. Mas eu vi alguns traços no Zaki, por causa do parto que ele teve. E aí, eu orei muito em cima disso. Eu vi alguns traços no Koa, por causa do tipo de parto. O Koa era muito folgado, era muito engraçado. Assim, super assim, faz por mim. Eu falava, gente, não é possível. Tem que estar ligado à cesárea dele, que ele foi e ele veio ao mundo. Graças a Deus, eu tinha entrado em trabalho de parto, que era o que eu tinha pedido pra Deus. É, foi. Mas, ele veio ao mundo assim. Então, assim, eu acho que diz muito da gente. E, de novo, Deus é poderoso o suficiente pra redimir todas as coisas. Mas, se a gente tem o conhecimento, a gente tem que agir ser o daquilo, né? É, nada é tão determinante assim, né? A gente cria no poder da redenção, então... Mas, como a Ju falou, quando a gente tem o conhecimento, aí a gente precisa agir diferente. Quando você falou sobre essa questão dessa confiança do corpo e tal, eu lembrei que um dos protocolos, até que o pessoal não sabe, né? Humanização, o parto humanizado não é um tipo de parto, é um tipo de assistência. E dentro dessa assistência tem três pilares, que é uma medicina baseada em evidências, uma equipe transdisciplinar e uma última que chama essa autonomia ou esse protagonismo da mulher. Que vem ligado com o quê? Com essa apropriação da sua fisiologia, com esse conhecimento do seu corpo, com esse respeito, com esse olhar, com essa... Então, é sobre isso. Eu dou conta, meu corpo dá conta, eu sei. Essa cicatriz, essa marca, ela é mais forte. Isso é o quê? Isso é autonomia. Entende? Nesse sentido. É que, claro, que tá associada com toda uma dependência ali da equipe, da... Obviamente, né, ninguém, né, até mesmo porque um parto desassistido não é um parto totalmente seguro, né? Então, sabe, vamos, né... Até as hebreias nasciam com parteiras, né? Com parteiras, exatamente. Elas estariam com parteiras assistidas, é. Isso é importante. E... E é isso, então, a gente tá falando sobre esse parto que abraça, né? Abraça tudo isso, inclusive essa postura da mulher. Você ia falar, acho que, sobre quando... É que você começou, acho que, falando sobre essa questão. É, eu acho que... E agora, acho que a gente pode transicionar pra esse... É isso, que é isso. Porque aí, uma coisa que eu compartilhei muito com a Ju, que foi muito forte mesmo. Se você conhece um pouquinho mais, me ouviu. Eu comecei a falar muito de parto. E era uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse falar, que eu fosse... Sei lá, porque era tão longe. Mas foi exatamente o que aconteceu com a Ju, que você se apaixona por aquilo que Deus fez. É, é lindo. Você se apaixona por aquilo. E aí, você fala, eu preciso falar sobre isso. Tô até arrepiada aqui, mas... É. Eu preciso falar sobre isso, porque é muito lindo o que ele fez. E é muito lindo o que acontece depois do parto. Uau. E aí, quando... O que a gente tentou? Tentou, né? Não conseguiu tanto, mas fazer um pré, durante e um pós o parto. Mas o que eu vi, assim, na minha família, nessas três horas, três horas e meia de trabalho intenso de parto que eu tive, que, claro, teve os indícios ali antes, mas foi o momento que a dor veio e ela veio. Que pra mim, eu senti mesmo. Tem mulher que não sente muito, não. Eu senti, tá? Quis desistir e não desisti. Olha só, olha como é bom. Porque a minha pertana, ela falou assim, não, tá bom, se você quer ir pro hospital, a gente vai pro hospital, vamos só dar mais uns minutinhos. Então, ela me respeitou, só pediu. Ela falou assim, eu acho que você consegue aguentar mais um pouco. E aí, foi ali a minha transição pra essa parto Holândia, sei lá. Sim. Mas pra esse lugar que eu, sei lá, foi Deus que tomou conta do momento. Mas, assim, o que eu vejo que eu cresci como mulher, como mãe, naquela... Vou resumir três horas aqui, só pra ficar mais fácil. Nessas três horas, eu não cresci nos últimos dez anos que eu tive, sabe? É isso mesmo. Então, o crescimento que eu tive na confiança da mulher que eu sou... E eu não tô falando só sobre, tipo, ai, girl power, poder... Não, é sobre, caraca, eu saí daquilo ali... Ju, é poderoso, é uma potência. Você vê que você... O que que te para agora? Exatamente. O que que te para? Nada te para. É isso. Nada me para. Essa sensação que eu tive. Falei, cara, nada. O quê? Problema? É. Dor? Exatamente. O quê? Eu atropelo. Não é... Você fala, eu vou, eu faço, a gente toma... Mulheres, isso é nosso? A gente tá... A gente não tá tomando. Aham. A gente não tá tomando. É. É verdade. É. Não tá. Não tá. E tá permitindo com que outros tomem. É. E nos incapacitem de fazer aquilo que a gente é chamado pra fazer. Porque a mulher, ela tem diversas chamadas e diversas coisas, mas eu acho que a coisa mais honrosa e mais maravilhosa é a maternidade, gente. Eu tava até falando com uma mãe que acabou de parir faz uns, sei lá, uns 5, 6 dias. E eu falei pra ela, eu acho que a coisa mais linda, é minha opinião, tá? Dessa coisa mais linda que Deus fez foi a maternidade. Nossa. Porque o que você cresce, o que você se desenvolve, o que você entende, o que você aprende, o que você... E é difícil, não é difícil, não. É trabalhoso. É. É trabalhoso. É uma dedicação total, 100%. Sim. Porque o parto é o início daquilo, né? É o nascimento de algo. É. Não é o fim, né? Não. Só que eu acho que ele te prepara pra maternidade. Então, eu já vivia uma maternidade um pouco mais prática, mas depois do meu parto, Ju, ou do parto do Beni, acho que eu tenho que falar o parto do Beni, né? É, o parto do Beni. É, eu me descobri uma mulher muito mais confiante, muito mais segura, muito mais em paz comigo mesma, muito mais capaz, só por eu ter passado por aquelas três horas que eu posso até, vou falar de um jeito assim, é como se eu olhasse e falasse, cara, eu venci, entendeu? Eu tive uma vitória ali. Com certeza. E eu tive uma vitória porque eu tive dois outros partos antes que foram bem diferentes. Na hora que eu vi, eu lembro que eu tirei o Beni assim, eu segurei ele e falei, você você saiu? Eu consegui? Eu consegui? Eu dei conta? Eu consegui! Eu falava, eu não acredito, você tá aqui mesmo. Eu fiquei assim, em choque. É um choque. Não, é um choque mesmo. Muitas mulheres acontecem isso. Elas... É muito essa frase, eu consegui, eu consegui. E vocês estão entendendo? Por que que a gente parte do princípio que a gente não vai conseguir? É. A gente precisa... Entende? Isso tem que ser naturalizado. A gente precisa mesmo resgatar isso. E quando, Ju, esse bebê chega, esse encontro... Já falei, né? Toda a parte lá, microbiológica, tá? Mas olhando pra... O campo espiritual, espiritualmente falando, assim, né? Tem nem palavras pra descrever tudo, né? Não tenho, não tenho mesmo. Não tenho. Não consigo, assim, nem... Mas vamos falar das emoções? Um pouco, assim, é tão importante esse bebê que ele chega. E esse primeiro olhar, essa vinculação, o maior pico de ocitocina... Deixa eu falar isso ali. Não sei se eu vou falar o maior pico ou não. O maior pico de ocitocina... Ah, não. Falei numa conversa da manhã. Lembrei. O maior pico de ocitocina que acontece na vida de uma mulher... O maior pico são os primeiros 15 minutos depois do parto. Uau. Porque... Ah, refei. É o vínculo. É o amor. É a vinculação. Aquele bebê, ele chega e ele sente o quê? Eu fiquei emocionada. Talvez eu... É assim... Eu pertenço. Eu existo. Eu tô aqui. E quando aquele pai... Não é? Não tem aquela cena? Era isso que eu queria que ele chegasse agora. Ele chega, o pai... O que que acontece? O que você fala? Por que que você falou pro Teófilo? A gente... A gente conseguiu. Entendeu? Porque uma coisa que eu trouxe pra Ju, que era o foco final aqui dessa nossa conversa, é... Eu não pari sozinha. Não. E eu não tô falando da equipe que tava ali comigo. O Teófilo... E eu até escrevi quando eu fiz um postzinho super simples no meu Instagram. Mas eu falei... O Teófilo pariu comigo. E ele até sentiu dores. Que ele tava com o tornozelo dele machucado. E ele ficou agachado. E me segurando. Sustentando, né? Me sustentando ali o tempo todo. Às três horas, ele ali comigo. E eu olhei e falei... Cara, eu não queria que ele saísse de perto de mim. E ele pariu comigo. Eu não pari sozinha. Porque eu pari com o suporte emocional ali do meu lado. E foi muito importante. Coitado. Bati nele sem lembrar. Então tá. Acho que eu... Não sei se eu mordi ou se eu unhei ele. Não, tá. Ele tem que dar conta. Tem que dar... Porque você... Eu lembro de eu socando a parede uma hora. Mas aí quando o Teófilo tava perto de mim, acho que foi ele. Mas ele tava sentindo as dores também de parto. De uma forma diferente. Não eram as contrações. Mas ele tava sentindo ali comigo. E no fim... Quando o Beni nasceu... Inclusive, Ju, eu nem lembro de eu pegar... Eu vejo o vídeo que... Uma das enfermeiras fez, né? Eu segurei ele. Assim, com a maior força. Peguei e coloquei ele. Eu não tenho memória disso. Não tenho memória. Mas eu agarrei aquela minha cria. E a gente tava ali. E o Teófilo, ele começou a chorar. E ele passando a mão no Beni. Que ele não poderia em outros ambientes, talvez, passar. Mas ele passando a mão no Beni. E aí ele entregou o Beni pra Jesus. Logo que tinha acontecido. Ele pegou, abraçou o neném e começou a consagrar ele a Jesus, sabe? E aquele momento tão espiritual, tão forte. Tão nosso. Porque foi na nossa casa. Então, a autoridade espiritual era toda nossa. Toda de você. E do meu marido, que pariu comigo aquela criança. E o jeito... E ele... Meu marido é um marido maravilhoso também. Mas é um pai maravilhoso. O Teófilo, ele é incrível. Ele brinca com os meninos e tal. Mas o jeito que ele conectou com o Beni do primeiro dia... É muito diferente do jeito que ele conectou com o Zaki e com o Koa. É, a experiência. A experiência é aquela diferença. Porque ele não pariu nem o Zaki e nem o Koa. Ele tava ali, presente em todos. Mas ele não teve essa dor que ele teve. Ele não passou pelo processo até, tipo, que a gente considera um sofrimento. Mas ele... Que não é. A gente tem que ressignificar, como a Ju falou. Mas ele passou por aquele processo, sabe? Ele me viu ali. E ele olhava pra mim e ele falava... Você tá indo bem. Você tá indo. Vamos. E ele saiu... Aquela criança tinha saído dele também. De uma forma meio louca de se falar. Mas é... Não, quando o casal, Ju, tá conectado. Quando ele tá vivendo aquilo juntos. Quando essa criança chega... Não importa se você já tem outros filhos. Mas é um novo arranjo familiar. Chega aquela criança... E esse... A psicologia chama de imprinte. O primeiro olhar. Você já viu aquelas fotos que a criança tá olhando. A mãe tá olhando. Esse... Isso. Isso traz uma marca na vida dessa criança. Esse pai tá junto. Ele olha. A gente fez... A família ali acontece. É muito poderoso. E às vezes a gente tá entregando isso. É isso. É sobre isso. E não é só, pessoal. Sobre um parto domiciliar. Mesmo que seja um parto hospitalar. A gente precisa colocar lá no plano de parto. E trazer você... Homem... Não sei se muitos homens ouvem podcast. Mas mulheres passem pros seus maridos e... Ou então passe essa informação. Mas ele tem que estar presente. Tem muito homem que tá presente físico. É o acompanhante. É. Não. É ele precisa saber. Ele precisa... E ó... Eu falo isso de experiência própria. É. Porque o Teófilo me acompanhou. Nos outros. Presente nos outros dois. Mas o terceiro parto... Ele pariu. É isso. Ele pariu. Eu lembro do Caio, meu marido... É... A minha mãe conta, né? Que então o Pedro... O Pedro nasceu e tal. E aí a minha família já tava lá na recepção do hospital. E minha mãe conta que quando ela... O Caio foi lá falar pra eles pessoalmente que o Pedro tinha nascido. É... Ele... Quando ele saiu... Porque ele tava com a roupa do corpo mesmo. Ele não precisou se paramentar e nada. Então ele tava... E aí a minha mãe fala que tinha assim na camiseta dele... Eu tenho foto. Umas marcas de sangue. Ele molhado. Sujo. De umas... Tipo, a gente sabe que é tampão. Gosto. Pô, outro dia eu conto pra você. Mas é mais góis, né? Mais góis, né? E aí a minha mãe olhou. Minha mãe falou assim... Gente, parece... Minha mãe falou assim... Ju, parecia que ele saiu de um campo de batalha. E chegou pra falar assim... Eu venci. Aí ficou emocionada de novo. Mas é... E é isso. É muito forte. A gente tava nessa... Nessa batalha, nesse sentido... Essa... E vencemos. Então, assim... É... Queiram isso pra vida de vocês. Com certeza. É muito importante. Com certeza. É muito importante. Busquem isso, mas de novo sem aquela rigidez. Não. É. Só que sabendo que existe essa possibilidade. Que existe essa... Porque... Não porque o mundo tá apresentando isso pra você agora. Mas porque isso sempre foi o ideal do Senhor pra gente. É. E a gente precisa resgatar isso. É. A gente precisa buscar isso. E uma coisa que a Ju falou algumas vezes. E eu quero frisar aqui pra você, mulher. Não tente um parto normal. É. Cara, ora e vai com esse... Com esse objetivo. Você foi feita pra isso. Eu acreditei por muito tempo que eu não conseguiria parir. É. Por causa da fisiologia da minha família. Vou resumir a isso. Foi isso. Eu falava pra Ju. Falava pra Ju. Eu acho que não é pra gente. Eu acho que não é pras mulheres dessa família que... Porque tenta e não consegue. Tenta e não consegue. Então, deve ser o jeito que eu fui feita. E aí, eu fui e pari um neném que supostamente é grande. Que ele tinha 3,700. O Benina, o maior dos meus... Dos três. Foi ele. Mas assim... Eu pari. E foi tudo bem. E foi tudo... E não é que foi tudo bem só porque... Ele teve... Eu tive um sucesso... Aparente ali. Do parto. Mas é porque eu ouvi a voz de Deus. Deus direcionou. Meu marido esteve comigo. Ele esteve desde o primeiro dia quando a gente decidiu fazer o parto em casa. Ok. E tava comigo. E eu lembro... Eu não fiquei... O meu marido... Talvez você fale assim... Ai, mas o meu marido, ele não é... Ele não vai entrar nessa aí. Ele não precisa mergulhar no mundo do parto como você vai. Mulher, você precisa pra você saber. É. Pra você conhecer. É. Mas uma coisa que eu fiz, eu falei... Baby, ó... Eu vou te mandar um vídeo. E eu quero que você assista. Porque teve uma doula que eu conheci lá que ela falava pro parceiro. Excelente. E ela falava tudo que o seu parceiro precisa saber na hora do parto. Pronto. E aí ela foi descrevendo as coisas, descrevendo os momentos. Eu falei... Cara, isso aqui é de um jeito tão... É... É... Friendly, assim, pro homem. Que não é aquela coisa tão agressiva. Tipo... Porque o homem não tá muito acostumado... É. Por causa do que a gente vive hoje. É meio assustador mesmo. Mas ele assistiu. Ele já sabia o que esperar. Só que ele tinha uma palavra de Deus. Ele tinha um direcionamento de Deus. Ele tinha encontrado com a minha parteira. Tinha conversado com ela. A gente sabia onde a gente tava. Ele tinha um conhecimento das fases do parto. Uhum. Só que eu também tive uma doula lá. Que foi uma linda. Que pra mim... Assim... Eu vou resumir bem... Bem olgramente, tá, Ju? Tá. Mas a doula... Ela, pra mim... É a pessoa que vem pra cuidar da mulher. Pra servir a mulher. E pra traduzir o que tá acontecendo pro marido. Isso mesmo. É isso. É pra gente ver... Porque foi a minha experiência. Isso mesmo. Eu ouvia ela falando... Ela tá muito bem. O que tá acontecendo agora é tal e tal coisa. Olha, ela tá definitivamente nesse momento agora. Mas ela tá indo muito bem. E ela traduzindo... O meu marido tinha uma... Segura a nossa. Porque eu sabia mais ou menos o que tava acontecendo. Porque eu tinha estudado muito. E o Teófilo tinha uma doula ali que... Pra vocês entenderem. Não é uma parteira. Não é uma enfermeira. Ela vem pra... Ela entende tudo. Aqui do que tá acontecendo. Mas ela vem muito mais pra... É servir mesmo. Pro pai e pra mãe, né? Pra servir o pai e a mãe. Pra atender assisti-los. Inclusive, eu acho, Ju. Que doulos... É. Né? Ah, então fala. Fala que você já tem essa... Não, a doula, né? Essa palavra vem mesmo do grego. Do doulos. Que é aquele que serve. E aí a doula, então, se traduz. Como a mulher que serve. É isso. A gente vem pra servir essa família. Pra servir essa mulher. Pra poder exatamente tirar desse... Dessa linguagem médica, talvez. Pro marido. E pra mulher também, dependendo. E traduzindo, entendeu? Tá tudo bem. Tá nessa fase. Ela tá indo bem. É isso mesmo. O batimento tá ok. Nesse sentido. A minha doula, ela vinha e falava assim. Agora você precisa comer isso. Isso. Aí ela dava... Ela falou assim. Eu sei que você não quer. Mas toma esses eletrólitos aqui. Isso mesmo. Toma esse... Era um melzinho. Aí eu falei, cara, o mel não tá dando. Ela tinha levado gelo de água de coco. Porque água de coco é bem... Repõe, né? Muitas coisas. Então ela levou várias coisinhas e ela vinha. E eu lembro... Eu olhei as fotos, eu nem sentia. Mas ela não tirou a mão de mim o parto todo. Olha só. Ela tava sempre massageando. Sempre fazendo alguma coisa. Eu nem percebi. Tipo, eu lembro que em momentos de contração, ela vinha e apertava umas certas áreas aqui de baixo. Já ajudam a aliviar. É. Então assim, foi muito lindo porque ela tava ali pra me servir e servir o meu marido. Meu marido começava a entender as coisas. Sim. E ele se sentindo mais seguro. Se sentindo seguro. Exatamente, Ju. Porque aí também, quando o marido tá seguro, ele também não... Eu diria que não interfere com a insegurança, com o medo. O medo não chega. Não chega, exatamente. O medo não chega. É isso. A gente não teve medo. Não teve medo. É isso. Porque ó... E aí eu vou... Meu Deus, olha, 40 minutos já de podcast. Mas eu... Uma das coisas que eu tive que lidar nesse meu terceiro parto foi o medo. O medo das coisas. Tipo, vai romper o seu útero. Vai romper e vai ser trágico. Vai ter uma radia, vai ser... É. A cabeça do neném vai subir, vai ficar lá no meio do seu corpo. Vai ter que... E eu tava com aquele medo e tal. Aí eu fiz a minha parte antes. Eu orei muito. Eu... Nossa, eu tava buscando muito o Senhor. Juntei uma equipe. Uma equipe de oração. Não tô falando... Foi mesmo, é. Eu juntei as mulheres que eu sabia que iriam orar comigo. Não sei, Ju. Acho que devia ter umas 30, 40 mulheres. Era bastante. Um grupo grande, era. A Ju era parte, óbvio, desse grupo. Porque a gente já tava conversando. E eu falei, eu preciso só que vocês estejam em oração pra que tudo vá bem. E aí, eu falei... Fiz tudo isso e eu entreguei. Na hora do parto, eu não tive... Falo aqui, assim... Completamente sincera, assim... Não houve medo. Uau. Houve dor. Houve... Será que eu vou conseguir? Eu acho que eu não vou mais aguentar. Eu não tô conseguindo suportar. Houve isso. Mas eu não tive medo em momento nenhum. Nem o meu marido. É isso. Que eu acho que foi... Esse preparo. É isso. Esse pré é muito importante. Muito importante. Muito importante. Eu atendo muitos casais, né? E mulheres também. Mas quando o marido tá junto... É... É diferente. É diferente no sentido, assim... Porque a gente sabe que esse... Ele preparado... Ele sabendo o que vai acontecer... Ou tendo uma ideia... É como a Ju falou. Muito provavelmente ele não vai mergulhar como você. Isso é muito comum. Alguns até mergulham. Mas assim... E não tem problema. Mas o pouco que ele sabe... E que ele entende que vai acontecer... Ele não vem com essa insegurança, esse medo. Ele não traz isso pro parto. E quando isso não chega no parto... É... É mais fluido. Não tem como. Os hormônios correm de maneira... O que trava um parto? Insegurança, medo... Trava porque atrapalha os hormônios. Entendeu? Então quando a gente não tem esse medo... Todos os hormônios fluem... Tudo... Sabe? E aí a experiência com certeza é mais positiva. E... Gente... No amor não existe medo. Antes do perfeito amor lança fora... Tudo o medo. Então... Isso é muito aplicável. Tudo que a gente tá trazendo aqui é aplicável na nossa própria vida. A gente não pode permitir com que o medo venha dominar. É... Com que ele venha... Paralisar a gente. Paralisar o trabalho de parto. Que as suas decisões sejam tomadas em cima do medo. Inclusive sobre o seu parto. Aham. Não é... Não é... Não é... Eu lembro que você me falou isso. Eu não quero... Lembro uma das primeiras ligações quando você tava fora. Você falou assim... Eu não quero tomar a decisão sobre esse parto em cima de um medo de... E eu falei... Como isso é importante? Não é mesmo sobre o medo. Por isso que é informação. Ju, eu falo que o primeiro método de alívio de dor é informação. E o primeiro método pra você ter uma experiência positiva é a informação. Porque a informação afasta o medo. E o medo, ele realmente... Ele não tem benefício ali. Naquele momento. Entendeu? É isso. Gente, olha. A gente falou muito aqui. Eu espero que você tenha aberto atualmente o teu coração. Pro que Deus quer fazer. Sim. No trazer dos seus filhos a este mundo. Que são filhos dele. É. Mas mais informações e mais detalhes. Tudo assim bem explicadinho mesmo. Vai lá no podcast da Ju. Sim. No podcast da Araluz. Você também pode me achar no Instagram. Arroba juliana.resende. Underline. E assim... Podem mandar perguntas. Eu sou bem... Gosto muito de responder. É acessível. A Ju ama. Bom, ela ama pessoas. Ela ama cuidar de pessoas. E você ama falar disso. É muito legal como você vem à vida quando fala. É isso aí. Podem me procurar. E de verdade. Procurem e se informem. Porque tem menina que vem assim e fala comigo. Fala assim. Não. Eu vou começar a fazer fisioterapia. Aí eu já falo assim. Não. Você tá estudando. Você tá... É. Nem que seja assistir vídeo. Você tá assistindo vídeo. Ai não. Falei. Faz isso antes de qualquer coisa. É. Porque isso vai te preparar. Que nem a Ju falou. Do médico que fala. Que é entre as orelhas. É. Isso vai te capacitar muito mais pro parto. Do que... Do que um trabalho físico necessariamente. Sem dúvida. Faça também. Se você tá até o alcance. Faça. Se não tá até o alcance. Compre uma bola de pilates. E fica na bola. Tem vídeo no YouTube pra te ensinar. Tem muita possibilidade. Sim. Muita. Mas assim. Enquanto você tá fazendo isso. Você já tá se preparando psicologicamente. Você já tá aprendendo aquilo. Eu ficava na bola ali. Assistindo os vídeos. Aprendendo. Entendendo. Entendendo as fases que poderiam acontecer. Mais ou menos como flui o negócio. E aquilo me preparou pra... Ó. Talvez isso aconteça. Talvez seja nessa ordem. Mas o que eu sei é que... Eu vou começar. Vou talvez enfrentar a dor. Pode ser mais ou menos do que o esperado. É. Mas essa dor tem um propósito. E a cada dor. A cada contração. Eu tô... Uma contração. E uma dor mais próxima de ter o meu neném. E acaba, né? E acaba. E tem um fim. É. E aí você ter aquele seu neném no seu colo. Ali é tipo... E ainda conectado a você. Porque ele sai, mas ele ainda tá conectado. Então é muito lindo. É muito lindo. É lindo, gente. É muito lindo. Então é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado muito. Sim. Comenta com a gente lá no Instagram. Pra gente ter o feedback de vocês. E vamos falar muito mais de maternidade. Posso fazer mais de parto até aqui. Com a Juso, vocês quiserem. Mas eu aconselho que você vá direto no canal dela. Porque tem tudo. Mais fácil, tá? Tá bom. Mas é isso. É isso. Ju, obrigada. Gente, muito bom estar aqui com vocês. E espero sim que a gente possa conversar mais vezes. Sim. Mas... E obrigada. Obrigada, Ju, pelo convite. É isso. Então um beijo. Deus abençoe vocês. E tomem decisões. E façam suas escolhas com conhecimento. E realmente entendendo as suas opções. Deus abençoe, gente. Tchau. Tchau.